Eu gostaria de te convidar que você esquecesse tudo e fizesse dessa hora o melhor momento pra Jesus, amém? Vamos entregar agora essas vidas a Deus essa manhã Que agora você possa abrir sua boca e ser grato por tudo que Ele fez semana na sua vida Com o chão, que eu vou ser uma gasta sonho, com o soninho Agradeça agora a Deus em nome de Jesus Pai, como nós somos gratos, como nós somos gratos, Pai, pela Tua graça, pela Tua presença Deus, obrigado, porque Tu és o Teu som Nessa manhã, nós nos empregamos Com o chão, que eu vou ser uma gasta sonho, que eu vou ser uma gasta sonho Pai, como nós somos gratos, Pai, pela Tua presença, Pai, por Deus Santo Espírito, és bem-vinda Vem me encontrar e encher este lugar É o desejo do meu coração Seus inundados, louca a glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vinda Vem me encontrar e encher como um desejo É o desejo do meu coração Seguem os dois, quem sou, quem sou Seguem os dois, quem sou A CIDADE NO BRASIL 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 Que maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na sua presença Pra defender o tempo E quanto mais o tempo passar Quero ver E quanto mais o tempo passar O inimigo vai ao chão Só com glória nas cabeças Melhor que não Perder ao chão E quanto mais o tempo passar Quero ver Sua dor desesperar Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua dor desesperar Se ouvirá um novo som de aleluia Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua dor desesperar Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua dor desesperar Se ouvirá um novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua dor desesperar Se ouvirá um novo som de aleluia Se ouvirá um novo som de aleluia Se ouvirá um novo som de aleluia Amém. 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 Amém.